Consagração do Rogério Senne, tríplice coroa da equipe do Tricolaço. Série B do Campeonato Brasileiro, campeão, campeão estadual e agora campeão da Copa do Nordeste. Título inédito para a história do Leão do PC. Está de parabéns o Fortaleza, certo? Gigantesco o Fortaleza. O Fortaleza ganhou do Botafogo, o Botafogo nem inchou. Com todo o respeito ao torcedor paraibano, o Botafogo nem inchou. O Fortaleza abatou os três minutos naquele gol do Elton Paulista. Em boas mãos, parabéns a torcida do Fortaleza e agora que vem o Flamengo. Aliás, vai lá para o Flamengo, enfrentar o mistão do Flamengo no próximo sábado, me parece, no estádio Newton Santos. Parabéns, meu cara Leão A, a torcida do Fortaleza, agora que venha o Flamengo pela Série A. Parabéns, meu cara Leão A, a torcida do Flamengo.